Fala mancha, é o vírus! Beleza, calça! Maravilha! Fala mancha, é o vírus do nosso planeta redontinho! Se voar! Planeta Xuxa Eu nem vou me direito Isso não é defeito Até aproveito mais Na vida dá-se o jeito De se ganhar respeito E muito mais Que dança é essa? Dança pobre, dança rico, chega mais pra ver Vamos nessa, vamos nessa Que eu tô afim de conhecer Aquela gente, brode, gente amiga Gente a quem dedica essa nossa canção Naquela gente que não tem saída E a letra pedida é cantar em adão Deixa entrar As batidas no seu coração Deixa entrar Pode ser sua solução Se um dia alguém mandou ser o que sou e eu que gostar Não sei quem sou e vou rodar É ser aquilo que eu sempre fiz E se acaso você diz Que sonho um dia em ser feliz Se você se fala sério Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia Se afogando em agonia Com a tempestade Volto d'água Eu danço o sorte da alegria Se afogando em agonia Quero ver vocês aí no refrão agora Agora, pra que chorar sua mágoa, quer ver? Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia Vamos pra tempestade em corpo d'água Dance o shot de alegria Dance o shot de alegria Aleluia! Vamos simbola! Mas todos são vivos! Planeta Xuxa Esprefício é o nome da areia O sangue que corre e sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor que nada e luta pelo que eu quiser Ei, matem aê! Não é hora pra chorar Porém não é pecado só falar de amor De amor, de amor Se o teu sentimento seja em mim, qual for? Qual for? E nem aé! E nem a minha irmã Se o meu sentimento seja em mim, a minha irmã A me inspirando muito todo mundo Lembra o sul que eu vibra, segue o vento, Planeta Xuxa faz milagre a conta, eu sei! Planeta Xuxa E por rosear no planeta, Planeta Xuxa Do numa boa, tô aqui de novo, daqui não saio, daqui não me novo, tenho certeza que o planeta me levantou Do numa boa, tô ficando esperto, já não me canso se tudo é certo, fiz esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais, toda mágoa que passei, é motivo pra camemora Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar Mas não tô rindo à toa, não tinha vida, esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar E cantou não se parece que o tempo foi, andou mais triste, mais bonito soa, eu agradeço por poder encantar As melhores estão no Planeta Xuxa E aí E aí E aí E aí Não suporto mais de ver assim, tão solitário e tão carente, eu tão ausente Olha a vida que deram pra gente, não me importo mais em ser assim, tão complicado, mas a mente siga em frente Faço tudo que for diferente, mas correr atrás já é demais, se você corre o plano atrás Eu tenho o direito de seguir em frente, que atrás ele mente de gente E se algum momento o sentimento te diz que eu te amo, não tem cabimento, eu não aguento não ter o seu reconhecimento Vai Eu sinto falta de você, sei a falta que é você Sinto falta de você Eu 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 sinto falta de você